Um grave acidente de trânsito foi registrado neste final de semana na zona rural da cidade de Floriano. Uma pessoa, infelizmente, acabou perdendo a vida. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente desse acidente é a nossa equipe de reportagem, Valéria Noronha, posicionada ao vivo no telão do Jornal de Picos. Olá mais uma vez para você, Valéria. Boa tarde. Boa tarde, Clebson. E para você que nos assiste, Clebson, esse acidente aconteceu na noite de sábado, por volta de 8h30, lá na PI 140, na localidade Tatu, zona rural do município de Floriano. Acabou vitimando essa colisão de uma motocicleta e um veículo de luxo, um rapaz chamado Luiz Balmirã Conceição, que é filho do sargento do policial militar F. Assis. Como eu falei, esse acidente aconteceu ali por volta das 8h30 da noite e apesar do rápido socorro prestado, infelizmente Luiz acabou falecendo por conta dos graves ferimentos. Toda a polícia, a questão da rodovia, das autoridades da rodovia, estão investigando ainda o que aconteceu de fato naquele local, como é que se deu esse acidente para poder prestar ali toda essa questão de como é que vai ser agido, se o condutor foi identificado, como é que esse acidente realmente aconteceu. E a notícia do falecimento do Luiz Balmirã acabou impactando muitas pessoas, a comunidade local, especialmente pela ligação com o sargento da polícia militar do Piauí. Então, mesmo assim, a gente faz um alerta com essa notícia triste, com essa tragédia, para que as pessoas tomem muito cuidado ao andar nas rodovias. É muito perigoso, tem a questão dos animais na pista, tem a questão da velocidade, das ultrapassagens. Tomar muito cuidado para que não acabe acontecendo uma nova tragédia, um novo acidente nas rodovias estaduais e federais daqui do Piauí. Então, as autoridades ainda estão trabalhando para esclarecer quais foram as circunstâncias de que esse acidente aconteceu e tomar as devidas providências. A gente, é uma notícia triste, né, que infelizmente a gente tem que dar, né, que muitos acidentes foram registrados durante o final de semana, essas ocorrências acabam acontecendo diariamente na cidade de Picos também, né, Clebson? A gente lembra para a população andar com muito cuidado, com responsabilidade, para consigo e para com o próximo. Clebson, essas foram as informações e eu volto com você.